Nuggets! Muito mais gostosos do que os comprados. Fáceis de fazer. Vamos cozinhar? 1 kg de peito de frango e 3 pãezinhos amanhecidos. Tire as cascas dos pãezinhos. Corte os pães grosseiramente. 1 xícara e meia de leite morno. O leite vai ajudar a amolecer esse pão. Jogue-o por cima e reserve. Ei! Não esquece, dá o seu like, se inscreve no canal e toca no sininho. Beijo! Eu dei uma cortada no peito de frango para ajudar a máquina. Vamos moer agora. Olha, já moeu bem. E agora aqui eu vou colocar os temperos. 1 colher de sopa de azeite. Aqui é 1 1⁄2 colher de sopa de alho, que eu já tenho picado. 1 1⁄2 cebola, que também está indo picada. Orégano, um pouquinho de tomilho, cebolinha, salsinha. Vou colocar agora os temperinhos que você gosta. Olha, páprica picante, um pouquinho também de açafrão. Acho que está pouco, vou colocar um pouquinho mais. E uma pimentinha. Então, uma pimenta do seu gosto. Agora vamos bater. O pão. E acertar o sal. Até agora não tinha posto sal nenhum. Vamos deixar bater mais um pouco. E aí, ver de novo o sal. Bom, aqui numa panela à parte, 1 litro de água, 2 caldos de frango. 1 alho amassado. Vou colocar... Eu não tenho salsinha e cebolinha frescos, então eu vou colocar esses que estão congelados. Aqui eu tenho tomilho, um pouquinho da cebolinha, orégano. Vou levar ao fogo, deixar dissolver isso. Enquanto isso, vamos fazer os bolinhos. Bom, eu estou untando um prato. Aqui eu vou colocar os bolinhos aqui. Então, ó, usando uma colher, uma quantidade, faço água, faço uma bolinha, depois é só achatar. Olha, eu ia até falar uma coisa. Eu nunca tentei fazer sem o processador. Não sei se no liquidificador se consegue moer tão fácil como no processador. Realmente, não sei se dá certo. Eu tirei uma parte dos temperos que estavam aí por cima. E agora, vou deixar cozinhar por 5 minutos, mais ou menos. Olha, eles já deram uma subida, ó. Subiram. Vou deixar mais um pouquinho aqui. Por que que não pode ficar muito grosso? Porque aqui, olha, tá vendo? Ele vai engrossar um pouquinho mais. agora, eu vou fazer o processo de empanar. Dois ovos batidos. Meia xícara de leite. uma colher de sopa de farinha de trigo. Um pouquinho de sal. aqui eu tenho farinha de rosca. Uma quantidade, depois eu vou completar. Então, agora é o seguinte. Eu vou passar aqui nessa mistura do ovo. Passar aqui na farinha de rosca. novamente, aqui. E pronto. Vou molhar no ovo, na mistura do ovo. Vou passar na farinha de rosca. Olha, no lugar da farinha de rosca, antigamente, eu fazia o seguinte. Sabe aqueles flocos matinais que tem? Mas sem açúcar. Eu fazia uma farinha com ele. Então, eu pegava aqueles flocos sem açúcar, batia no processador ou no liquidificador e usava com uma farinha de rosca aqui. Fica ótimo. só que está difícil de achar. Eu não encontrei mais. Então, estou usando a farinha de rosca para empanar. Então, agora, aqui, já podemos fritar. Ou então, também, eu vou congelar desse jeito. Eu vou colocar em um recipiente separadinho e levar para congelar assim. Depois, eu tiro e ponho nos saquinhos. a receita rendeu 40 negates. Agora, é fritar até dourar. Depois desse óleo, vai lá para a Cláudia para fazer sabão. Dá uma olhadinha aí no canal. Vamos deixar as receitas de sabão nos cards. Olha, a minha farinha de rosca, ela, no final, acabou sendo pouca. O que eu fiz? Farinha de aveia. E está muito bonito, olha. Está muito bonito. Então, farinha de aveia, que é a aveia mais fininha, dá para empanar também. espero que tenham gostado. Uma beijoca para todo mundo. Fique com Deus e até a próxima. Se você gostou do nosso vídeo, dá um like aí embaixo e se inscreva no nosso canal. Semeia Arte toda semana, um vídeo novo e dicas novas. Até a próxima.